Atingimos 565 dias sem acidente do trabalho na construção civil, recorde nacional. E aí me apaixonei pela segurança do trabalho. Estou 46 anos, sou dos primeiros engenheiros de segurança do trabalho do Brasil. E dentro das empresas realmente, hoje eu posso dizer que eu conheço até a NASA. Ricardo Jakubowski, engenheiro mecânico, está no FACES, terça, nove da noite. Obrigado.